MAXIMUM COUP Tinha que fazer uma série todo mundo Amo o bandido Amo, tanto que me matam Amo o bandido A gente tem que proteger o Luke Que ele tem level menor Tem que me proteger Vamos matar aqui Ah ele ta level 1 Dezenove Calma Calma Não é tão ruim assim O negócio não ta tão ruim Ele é novo Mas nem tá Nossa Os bichos tão fortes mesmo Pra mim ta bem forte Pra mim ta bem forte Põe pra ter cabeça Ai minha cabeça Vamos lá vai É muito longe daquilo? Ah 120 metros Então vamos correr mais Ih ta parecendo um Ih o Luke morreu Já virei história Começou morrendo já Comecei bem Ai droga tenho vida aqui Podia ter dado pra ele Não tem problema Olha ele ta 33 meses daqui Olha o atropidão Olha o atropidão cara Tô com medo Tô com medo de você matar Eu to com medo de você matar a gente no meio do video Vixe Tem uma menina ajuda Tem que subir Caraca O tempo todo Vamos entrar Eu posso entrar na roda da esperança? Entra ai Bora Bora Eu falei vamos entrar Ah nossa gente Olha essa casa que coisa bonita E mais load É uma coisa muito chique É uma coisa muito chique essa casa É uma coisa muito chique essa casa Vai Não tem um aromar Não tem um aromar Eu quero dois Não, se matasse você já tava bom, Paulo. Ah, tá bom, é, beleza, beleza. Ó, aqui ó, guarda. É, acho que... Ó, barra de barricada, tem que desastrar mais aqui, ó. Ah, aí ó, boa. O que aconteceu? Não fui eu, hein. Ah, completou a guerra, tem que falar com o maluco aqui, ó, dinheiro, din din. E agora, e agora o que a gente vai fazer? Agora ele deu, ele deu outro aqui, ó. Agora a gente vai pra outra... Caraca, cara, conta comida aqui, tô lavar a mão. Pessoal, é muito de fome aqui. Homem zero aqui, hein. É que nem eu sou árduo. Vamos comer um pouquinho. Dinheiro, deu mil contas aqui, ó. Tem outro cara aqui, ele deu outra quest. Ah, outra quest, meu Deus. Vamos pegar essas quests? Essas missões, agora tá em português, vamos falar missões. As missões. É. Bom, galera, vamos, vamos embora, vai. Vamos embora. Pô, apressado, apressado como cru, rapaz. Vamos embora, vamos embora. É, mãe. Circular a esperança, eu entro ou não entro? Ah, eu entro. Ah, não, não, pô. Pô, a gente tem que escolher ali agora qual que a gente vai... Hum, difícil escolha. Esse é o hum da Ana Maria Braga? Ixi, agora eu não sei, cara. É aquele hum da Ana Maria Braga? Ó, Spy Gaming. É, agora só falta a gente entrar embaixo de uma mesa. Cadê? Vamos arranjar uma mesa aqui. Ó, temos aqui... Tem vários, hein. Não tem mesmo, mas tem um aqui, muito estranho, ó lá. Ah, tem uma aqui que é pra... Hum... Se alguém sair do armário aí é o Rick March, tá? Ih, vai fora, corre. Pô, vamos na... Vamos lá, vai, vamos parar de enrolar, vamos lá. Vamos na estação de bombeamento lá, cara. É, agora tem que procurar no mapa. Procura aí, ó, rosquinha no mapa. Não é rosquinha. Ih, rosquinha. Rosquinha do Simpson lá, ó. Pô, agora a chave vai ser foda, cara. É, ó, aqui, ó, tem... Aqui tem um lugar, ó, tem uma bandeirinha vermelha no mapa, que é uma quest. Pra gente achar que o cara acabou de dar pra gente. Qual o nome? Exato. É, primeiros socorros deve ser, tá first charge aqui. First charge, deve ser o primeiro socorro. Tá, vamos nessa, então. Então vamos lá, vai, vamos achar... O remédio, então. Let's go. Ok, remédio. Quer remédio? Toma um Benegrif. Benegrif, é muito bom. Como é que é? Vamos embora. Acho que é pra vir pra cá, sério. Pô, tá marcando aqui pra mim. Ah, não, eu tô seguindo o waypoint. Opa. Ixi, 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 ixi. Ah, meu Deus. Ai, zumbis. Ai, zumbis. Imagina que não tem zumbi aqui, né? Aqui tá tranquilo por enquanto. Outro zumbizinho interessante, ó. Só tem uma horda aqui. Eu tive que subir num carro, esperar ele pegar a folha, pra depois correr de novo. Eu também. Ó, tem muitos zumbis. Ah, acho que é o primeiro fácil sair correndo, que nem louco. Salve-se quem puder, é mais fácil. Ah, valeu. Ah, vai correndo que é melhor. É só escapar. É, vai correndo. Quem chegar primeiro da fast travel, já era, acabou. Isso. Mas tem que traçar os outros e chegar de qualquer jeito. Não adianta. Adianta sim. Ah, fica quieto aí na sua, hein, rapaz. Fica quieto você aí na sua, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. Rapaz, não sai rapidinho, amor, né? Ixi, tem um grandão ali, lô. Ixi. Caraca, olha o problema desse bicho. Aff, cara. Olha só. Mas que bicho nojento, hein. Vou pegar aqui o medicamento que precisa. Acho que é melhor a gente passar reto desse cara aqui, ele sai correndo. Ele mata os zumbis, cara. Sem querer. Sabia? Só pega aí a medicina aí no bagulho. Eu tô distraindo ele aqui. Ó, tem comida aqui, tem bebida, tem um monte de coisinha. Tem que caçar, safadão. Caraca, faltando uma situação brava, hein. Tô distraindo ele. Ih, quase que ele entrou. Ih, ele quer entrar. Puta merda, cara. Que que é isso? Pô, ele me enfiou um chute no queixo. Pesão. Nossa, caraca, velho. Entra, entra. Pega ele. Pega o Luke. Vai aí daqui, mano. Vai, me ajuda aí. Não dá, cara. Tem que ser porrada. Tira o 9. Aí, aí. Ah, ficou um C, cara. Eu saí muito novo. Agora sai correndo, gente. De novo. Não fica aí, não, mano. Nós vamos matar esse bicho aí. Vamos. Ah, eu vou sair correndo. Meu Deus, velho. Eu vou pra missão. Caraca, tá indo pra isso do certo. No 3, vem. 1, 2, 3. Mas vamos, Unho. Corre. Corre negado. É mais fácil. Consegui pular aqui. É porque se você ficar tentando fazer tudo também, matar todos os bichos, não vai acabar nunca, né. É mais fácil sair correndo, né. Tira a sua que eu faço todos os bichos. É muito fácil. Não faz nada. Fica escondendo. Não faz nada. É uma experiência que você deixa de ganhar, né. É, pior é isso. Mas a gente já tem bastante experiência. Tipo, tu não evolui, né. Tipo, tem que bater um pouco nesses bichos, cara. Porque senão, lá mais pra frente a gente vai sentir muito. É, eu já tô sentindo já. Porque eu não consigo matar nenhum, né. Eu sou bom. Mas beleza. Mas oi, cuidado aí, rapaz. Eita, eu não. Até a zumbi velha, me dá um roda, velho. Ah, sem querer. Então vai levar você, né. Ah, então tá. De novo, quatro vezes já. Sério mesmo, sério mesmo. Tem zumbi, pô. Pô, eu tava tomando rola de uma zumbi de 80 anos. É sério, cara. É sério. Agora que é sério, ninguém leva ele a sério. Tá bom, agora que é sério. Eu tinha zumbi do seu lado, eu queria matar o zumbi. Aham. E me levou junto, eu tava bem quietinha lá no meu canto. Mas eu pensei que o carro não ia pegar em você, tá saindo do carro. Olha, tem três ubus lá, né, ele corre. Paulo, não adianta você deixar explicar, cara. Nem adianta. Ah, bom, então eu vou explicar. Isso, isso, melhorou. Eu sem querer. O que que ele adianta ele explicar, é uma coisa que não tem explicação. Olha só, que que é isso. Né? Tá bom, então. Vamos embora. Explico mais nada, não falo mais nada, eu sou quieto. Tá certo. Dá pra criar uma tese de filosofia com vocês, né. É mesmo? Ai, jejuiz, vamos lá. Com quem tem que falar aqui? Falar com o maluco aqui. Tem que falar com o maluco, entregar as dorgas pra ele e vambora. Tá bom, vai. Que dorgas, cara. Ah, medicina que a gente pegou. Não é jogo da favela do Rio de Janeiro, não. Que que é isso? Tá bom. Ah, mas aqui em São Paulo também tem, né. Ah, mas aqui tá parecendo meio que favela. Ah, parecendo, é pior que é. O estado que ficou essa cidade. Bom, vamos lá, vai. De volta, de volta. Vem, Cé. Calma aí, pô. Peraí, peraí, é pra ir pra ir mesmo? É pra sair da fora da casa, que não tem nada pra fazer. Vamo, 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 então. Abre. Ah, morre, desgraça. Tô com a mão aí, desculpa. Tô gripado, pô. Tô gripado, pô. Tô gripado, pô. Sem comer. Tô, viu, viu? Ah, tchuuu. Tô gripado. Não, foi sem querer, foi sem querer. Tô gripado. Acontece. Tô gripado com calor de 30 graus. Ah, você tá gripado, Paulo? Tomara que cê morra, velho. Nossa. Eita. Quanta violência no seu coração que medite você, rapaz. Paulo, calma, eu te amo, Paulo. Nossa. Você vê, o amor é uma coisa incrível. O amor é uma coisa assim, muito estrangeira. Vamos finalizar o vídeo aqui. É o amor incondicional, sabe? Ah, é o final do vídeo. Aê, tchau. Vamos finalizar. Viu? Ficou muito mais legal comigo. Aê, tchau. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Mais uma parte da Diário pra vocês. Falou. Aê, morre, Paulo, morre.